Oi pessoal, bom dia! Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso. Pessoal, eu desejo a peça a vocês que por favor se inscreva aí no meu canal, pra você não custa nada, é só apertar o dedo aí nesse nome vermelho, inscreva-se, e apertar o sininho, e todos os vídeos que eu colocar, você vai receber as notificações, tá certo? Pra mim é muito importante ganhar um inscrito, muito importante mesmo. Só assim minha emotiva estar aqui todos os domingos fazendo filmagem de carro pra vocês. Eu estou aqui com uns 32 graus aqui, pegando fogo, e você aí sentado, deitado, dormindo, deitado na cama, no sofá, no chão, e o Bacana aqui sofrendo com esse calor todinho. Então, esse esforço merece aí um like, né? Merece aí um inscrito. Olha, temos aqui esse Fiat, ele é um 2008, a opção dele é ar-condicionado e trava, e o proprietário pede nele aqui 16 mil reais, isso mesmo, 16 mil reais. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse carro por completo, porque eu gosto de mostrar todos pra vocês, tá certo? Olha, aí na fita do carro, pessoal, como tá bonita? O carro tá muito bonito. Esse aqui é o telefone de contato do proprietário. Você pode ligar pra ele aí, colocar o seu preço, pra ver se vocês entram em um acordo. Se vocês entram em um acordo, é bom que ambos fechem o negócio, né? Fitas em quatro portas, quatro pneus novos, jogo de calota bonito, O carro também está muito bonito, você pode ver aqui também, ó, tá certo? Não tá arranhado, não tá amassado, tá bom? Tá muito bonitinho aqui o carro, olha, tá vendo, gente? A traseira aqui do carro também, você vê a mala aqui do carro também, muito bonita. Quatro portas, né? Olha, os pneus tá novos, não é metida minha, não, os pneus tá novos todos. Aí aqui o carro vai estar aberto. Vou mostrar aqui a porta do carro, que ele é manual, né, como eu falei. Olha, tá vendo, gente? Os bancos da frente, que estão bem bonitos, os bancos de trás também, não tem encosto pra cabeça. Falta só um somzinho, você colocar aqui o somzinho aqui, a quilometragem vai ficar devendo, porque não aparece, que vocês sabem, né, gente? Olha, tá bom? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro, pessoal, e já voltaremos, pessoal. Aí agora vocês que estavam atrás de um Classic, nós também temos aqui, Classic de todos os tipos, todos os gostianos, olha. Esse Classic, ele é um 2004, tá certo? Também tá muito bonitinho, como vocês estão vendo, os pneus estão bons, tem esse lindo jogo de calota que vocês estão vendo também. Esse Classic, ele tem direção, tem ar-condicionado e tem trava, tá certo? E a opção e o valor, quero dizer, é R$ 12.500,00. R$ 12.500,00. Daqui a pouco estarei passando o telefone de contato também aqui desse lindo Classic, tá bom, gente? Quatro portas, muito bonito, pneu bom, placa de caruaru, se você já morar aqui, já fica aqui mesmo, olha. Olha, muito bonitinho. Desse outro ângulo aqui, ó, tá muito bonito também. O carro tá muito bonito. Vamos dar uma olhadinha aqui na traseira do carro também, né? Vamos ver aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá bonitinho, olha aqui, ó. Tá certo? Olha. Costa Classic, quem tem esses carros sabe que é uns carros bons, não gosta de se quebrar, tá bom, gente? Olha. Muito bonitinho o carro também, ó. É uns carros que o pessoal gosta muito, não se quebra, não se quebra, é muito difícil, tá certo? E o telefone de contato dele é esse aqui, ó. Ligue pro esse telefone de contato e fecha o negócio com ele diretamente, tá bom? Diga que vem no canal aí o Bacana Curioso, pra fortalecer o canal, tá bom, gente? E de hoje a hoje, se ele tiver aqui, é bom que ele tenha vendido todos os dois carros, pra ele tiver mais carros e eu poder filmar. Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Ô pessoal, você estava atrás de Celta, nós temos aqui esse lindo Celta, tá? Olha, esse Celta, ele é um 2013, é um LT, ele é completo e o rapaz pede nele aqui vinte e sete mil reais, tá? Vinte e sete mil reais nesse lindo Celta 2013. 13 e 13. 13 e 13, né, Celta? É. 13 e 13. Olha, o telefone de contato do proprietário é esse aqui, ó. Você pode ligar pra ele, pessoal, colocar o seu valor aí, pra ver se vocês fecham o negócio, né? Olha, tá vendo? Quatro portas, bonitinho, bem legal, bem bonito. Vamos ver aqui desse outro ângulo aqui, ó. Olha, tá vendo, gente, tá? Bonitão todo, né? Olha. Celta LT, motor VHCE, tá bom? Ele tem oitenta e sete cavalos de potência, esse motor aqui VHCE, tá? E aqui é o painel do carro, né, gente? Olha, aqui não vou entrar no carro que tem a bolsa ali. Olha, tá vendo, gente? Olha, tá vendo? Bem bonito, tá vendo, gente? Olha, tá vendo? Seja interessado, liga aí pro rapaz e fecha o negócio com ele diretamente, tá certo? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Ô, pessoal, olha, nós estamos aqui no feirão de carro, né? Como vocês sabem. Estamos aqui com essa estrada, essa estrada cabine dupla, ela é uma 2015, 1.4 completo e o rapaz está pedindo nela aqui 60 mil reais, tá, gente? 60 mil reais, é a pedida, tá bom? Você vai ligar pra ele e vai colocar o seu preço. Se vocês entrarem em um acordo, vocês fecham o negócio diretamente, né? Diga que vir no canal aí o Bacana Curioso, pra poder fortalecer o canal, né? Estrada cabine dupla, dá pra levar aqui 5 pessoas, tá bom, gente? Olha, bem bonitão, né? 3 portas. 3 portas, né? É. Pronto, e a estrada, ela é 3 portas, tá, gente? 3 portas, olha. Os bancos aqui traseiro, ó. Estão bem bonitinhos, tá bom, gente? Olha. E os da frente também, tá bom? 2015. 2015, tá? Tu dá aqui notadinho que não passou, tá bom, gente? E é 3 portas, tá? Você gostou? Que a porta marítima é muito boa, muito nova, tá bom? Ligue pra proprietária Hilton e faça negócio com ele diretamente, tá certo? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Aí agora, pessoal, nós temos aqui essa montana. Essa montana é uma 2013, 1.4 completo. E o rapaz pede nele aqui 28 mil reais, tá? 28 mil reais nessa montana 2013, 1.4 completa. Aí vamos ver aqui, ó, a frente da montana, tá certo? Vamos ver aqui desse outro ângulo também. Vocês gostam de ver também? Olha. Por dentro dela também, ó. Já tem um somzinho que você podia ver as suas músicas aqui, ó. Bonita, gente. Olha. Olha. Bonita, não, tudo, né? Bota aqui um jogo de calota ou um jogo de roda e essa montana vai ficar show de bola, viu? Show de bola mesmo. Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro, pessoal, e já voltaremos. Aí, pessoal, nós temos aqui agora esse Gol, tá? Esse Gol, eu não sei se ele é um G2 ou se é um G3, tá certo? Ele é um 2004, placa já Mercosul, completo, 1.6 e o rapaz pede nele aqui 20 mil reais, tá? 20 mil reais é a pedida que o rapaz tá pedindo aqui. Tá bom, gente? Olha. 20 mil reais. Não, peguei a oportunidade de adquirir aqui o seu carro num feirão de automóveis de Caruaru, tá? Esse carro aqui é do nosso amigo Ailton. Tá certo, gente? Olha. Bem bonito, tá bom? O telefone de contato vai estar aparecendo aí na tela. Você liga pra ele e coloque o seu valor. Se vocês entrarem em um acordo, é bom que vocês fecham o negócio, tá vendo, gente? Olha. Só tá quebrado ali, ó. Mas eu não sei quanto é que custe pra colocar, tá bom? Aí. Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro, pessoal, e já voltaremos. Eu não sei se você está atrás de um Citroën, mas temos aqui, ó. Citroën C4 Palace, eu acho que é isso. Completo. 40 mil reais. Isso mesmo. Citroën C4 Palace, deve ser isso. Eu vou dar uma olhadinha lá atrás no carro. É... Completo. 40 mil reais é a pedida que o rapaz está pedindo aqui nesse carro, tá bom? Olha. Carro muito bonito, né, gente? É porque esse carro da Citroën, ele não tem muito comércio aqui no Brasil, não é? Se eu não me engano, ele é um carro francês. Na França ele tem muito comércio, mas no Brasil não tem. Eu acho que é por causa das peças, né, gente? Olha. C4, tá bom? C4. Olha. Eu acho que é por causa das peças que é difícil de encontrar. Aí não é um carro muito vendável aqui no Brasil, tá bom, gente? Mas os pneus estão bons. Esse lindo jogo de roda. Tecnologia também tem muito, tá bom, gente? Olha. Os bancos de trás, os bancos de trás, os bancos da frente, o painel aqui do carro, tá vendo? Tá vendo? Se você se interessou por esse carro, liga pro nosso amigo Ailton, fecha o negócio com ele, pra ver se você faz negócio, tá certo? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Olha, você está atrás de um Ford Fusion? Então, nós também temos aqui, tá? Esse Ford Fusion, ele é um 2009, 2.0 completo. E o rapaz pede nele aqui, pessoal, 35 mil reais. Isso mesmo. 35 mil reais nesse belo carro, tá? Um carro comprido, um carro muito bonito. Bem legal, bem gostoso de andar. Carro muito bonito, placa de caruaru, tá bom, gente? É um carro muito confortável. Eu mostrei um Ford Fusion a semana passada, mas foi um Ford Fusion branco, tá bom? Se eu não me engano, esse aqui é preto, tá bom, gente? Olha. E também esse carro aqui é do nosso amigo Ailton, tá bom, gente? Ligue aí pra ele, meu telefone de contato que está aparecendo aí na tela, pra ver se vocês fecham o negócio, né? Deixa eu ver se ele está aberto aqui. E está assim, ó, a porta aqui do carro, né? Como vocês podem ver, os bancos aqui, ó, bem bonitão. O painel aqui do carro, ó, tem várias tecnologias nesse carro. Automático, né, gente? Olha, o S1 automático, né? Os bancos traseiros. Olha, muito bonito esse carro. Muito bonito mesmo, tá, gente? Se você se interessou, eu liguei aí pro nosso amigo Ailton. Fecho o negócio com ele diretamente, pra ver se vocês fecham o negócio, tá bom? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Você que mandou fazer uma filmagem de um Ford, de um Golf, tem aqui, ó. Mas esse Golf aqui, ele é um preto, tá? Esse aro aí deve ser aro 18, 19 ou 20. Que carro, né, grande, bem bem? Esse Golf, é do nosso amigo Ailton. Ele é um 2004, Golf 2004. Ele é preto, né, como vocês estão vendo aí. 1.8 e ele pede 20 mil reais, tá? 20 mil reais desse Golf. Muito bonito. Jogo de roda bonito também. Placa de Caruaru. Olha. Bonito, novo todo. Olha. Lindo, 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 tá, gente? Pino de reboco também, tá? Pino de reboco. É uns carros velhos de ano, gente. Mas é uns carros bem confortáveis, tá? É 143.831 km rodado. Carro muito bom. Carro muito bonito. Você gostou desse carro, gente? Liga com o nosso amigo Ailton e fecha o negócio com ele diretamente, tá bom, gente? Não se esqueça de se inscrever, dar o like no canal, compartilhar. Para que o Bacana venha a chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado e fui! Tchau, tchau, tchau.